Cada uma puxa a brasa à sua sardinha. Mas nesse caso, Sara, a gente pode pegar duas sardinhas com o mesmo isco. Como? Tem alguma inclinância à suspenso? Eu passei parte do meu ano procurando a neta da Marília. Acabei descobrindo mais que é polícia. E isso diz bem de ti ou mal da polícia? Sabe quem me falou da sua filha? A Marília. E ela me disse que você acha que a enfermeira que sequestrou a neta dela está relacionada com a sua filha. Mas isso é uma suspeita, uma intuição. É mesmo? Conta para mim a história da sua filha. Este é um assunto de família. Nem a minha avó sabe. E embora tenha sido amante do vovô Virgilio, não faz de ti parte da família. Eu entendo, Sara, eu entendo, mas... Eu só quero ajudar. Eu me coloco no seu lugar, não consigo nem imaginar o que seria alguém tirar o lãozinho de mim. Eu quero ajudar. Vamos só esquecer esta história. Passei fins que não sabe nada e que eu nunca perdi a minha filha. Sara! Sara, me escuta. Confie em mim. A Marília e o Gilberto podem ser o elo para chegar na sua filha. Ninguém raptou a minha filha. Foi-me retirada dos braços quando nasceu. Que história é essa? Eu não sou vítima de uma rede de tráfico infantil. O Otávio e a minha mãe fizeram desaparecer a minha filha.